E aí galera, já deixa o like e se inscreve no canal, vamos pra cima de mais uma corrida GP da França Poliposista na chuva, deixa o like e se inscreve no canal, Lerkreva, Lerreia em quinto Tamo junto, valeu, deixa o like Depois da pontuação na corrida passada, vamos tentar manter a boa tendência Beleza Jeff, vamos tentar manter a boa sequência Vamos ver, para aqui nessa volta, depois Baixar o combustível, aqui gasta muito combustível Optar 0.5 ou 0.3? 0.3 mesmo Largar melhor, deixa o like galera, vamos pra corrida, valeu Parão 1 Argo 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 Argos Argos Argo O que é isso? 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 Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cuidado, a aderência deve começar a cair logo. O que é isso? 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 Hamilton está atrás? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hamilton acabou? O que é isso? Hamilton está atrás? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?